Resumo do último capítulo do livro de Esther Mardukeu, Mordecai, o judeu, aquele que quase pereceu juntamente com o seu povo se tornou tão importante e tão poderoso que perdia apenas para o rei Açoeiro Agora observe o seguinte, o livro de Esther começa falando do rei Açoeiro e termina falando de Mordecai, amigo do rei E você notou que em nenhum momento o nome de Deus é mencionado? Em nenhum momento, por que será? Amigo e amiga, muitas vezes Deus age e assina suas ações Outras vezes Deus age e não assina suas ações No livro de Esther, Deus age intensamente, mas prefere se esconder no anonimato Todavia, fica evidente que é Ele quem dirige toda a história impressionante narrada neste livro cativante Lembre, amigo e amiga, Deus muitas vezes pode parecer invisível Mas Ele sempre é invencível, nos bastidores ou na linha de frente Ele age em favor de seus filhos e filhas Por isso, confie, confie de todo o coração e confie sempre Obrigado por me acompanhar todos os dias no Reaivados por Sua Palavra E mantenha esse hábito de ler a Bíblia todos os dias Com tempo, com calma e com profundidade Que Deus abençoe você E não se esqueça de deixar 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 Tchau, tchau.